Nunca na história o meio digital foi tão importante para as empresas como agora. Numa era que falamos da geração de receitas escaláveis, pensar em estratégias de vendas, prospecção e relacionamento com o cliente no mundo digital passou a ser crucial. Assim como utilizar tecnologias que nos auxiliem durante todo o processo comercial. Através do Microsoft Dynamics 365 Sales, você pode melhorar a produtividade e a performance dos seus negócios, permitindo que todos os processos comerciais fiquem centralizados numa única aplicação gerando insights gráficos para análise dos dados, diversos recursos orientados pela inteligência artificial que nos auxiliam no crescimento da receita e nas tomadas de decisões do time comercial. Além do histórico de todas as suas atividades com o cliente, desde o envio de um e-mail até o agendamento de uma reunião. E o Dynamics, além de centralizar todos os processos, também permite a integração com outras aplicações que você usa no seu negócio. Como por exemplo, o LinkedIn Sales Navigator, que é uma ferramenta onde você pode fazer pesquisas avançadas de clientes potenciais e empresas, conectar-se com os compradores e encontrar os tomadores de decisões dentro da empresa. Com a união das ferramentas, você pode vincular os seus clientes potenciais e as empresas do LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics 365 Sales. Dessa forma, é possível visualizar as atividades recentes da pessoa dentro do LinkedIn, ver as conexões que vocês têm em comum e solicitar uma apresentação para uma dessas conexões, enviar uma mensagem para ela e ter todo o registro dentro do Dynamics. E a partir do momento que você sincronizou esse contato do LinkedIn Sales Navigator para o Dynamics, o próprio aplicativo te avisa com esse profissional, por exemplo, mudar de empresa e solicita que você atualize as informações. Além disso, quando acessamos as empresas, nós conseguimos ver o seu organograma com toda a estrutura organizacional e o perfil dos seus colaboradores. É assim que você se torna mais ágil para encantar os clientes. Com o Dynamics 365, você terá o único portfólio de aplicativos de negócios inteligentes que capacita todos a fornecer excelência operacional e criar experiências mais envolventes para os clientes. E aí, gostou dessa solução conhecida como MRS? Quer saber mais sobre o assunto? Solicite o contato de um dos nossos especialistas para obter mais informações.